Eu já fui triste demais, agora venho por paz, a paz é em mim. Eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu vivo só pra ver, eu vivo só pra ver. Eu já fui triste demais, agora venho por paz, eu vivo só pra ver, eu vivo só pra ver. Eu já fui triste demais, agora venho por paz, eu vivo só pra ver. Eu agora sou de Deus, eu vivo só pra ver. Eu agora sou de Deus, eu vivo só pra ver. 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 Eu vivo só pra ver.